Música Um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado aqui na cidade de Rolim de Moura, na avenida São Paulo, com a Barão de Melgaço, envolvendo um veículo Corolla e uma moto CG Titan 150. A nossa equipe de reportagem teve acesso às imagens, através de uma câmera de segurança instalada próximo ao acidente. Música Tanto o condutor da motocicleta e o motorista do carro foram encaminhados aqui para o hospital municipal. O condutor do veículo, ele vem encaminhado pela família. Já o condutor da motocicleta, o corpo de bombeiro, compareceu ao local e trouxe aqui para o hospital municipal. Recebeu os atendimentos, mas não resistiu e veio a óbito aqui em Rolim de Moura. Música 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 Música